E aí, Cavalo! Ô, Lulu! Esse cavalo é o tipo de bicho que não tem fase ruim, hein, Lulu? Esse é diferente, esse cavalo. Orgulho do Cantagalo. E posso falar com vocês que eu tenho visto produção desse cavalo até me agradar demais. Esse cavalo me agrada demais na produção. Tenho uma potra dele até com a parceria do meu amigo Gabriel, lá do Aras Haskell. Agora é Aras Onix, né, lá de Viçosa, companheiro. A potra é extraordinária. Abraço, ele que tá assistindo, ele e o Maikinho lá. Tamo junto, meus amigos. Orgulho do Cantagalo. Esse cavalo, não sei quantas vezes esse cavalo subiu rampa, não. Cadê o Luca aí pra olhar aí na internet? Esse aí, né, gente? Esse aí é outro cavalo também. Que, quando eu vou, dispensa comentário, né? A gente tava comentando no começo da live do tanto que esse cavalo, ou seja, vai fazer quantos anos que esse cavalo tá aí ganhando pista? Desde 2017, se não me engano. Dezessete. Ou seja, vai fazer cinco anos que esse cavalo, seis anos que esse cavalo... Pois é, ué. Pois é, ué. Não, desde dezessete. Ganhando brasileiro e ganhando nacional. Foi campeão dos campeões brasileiros em 2020, né? Então, assim... Dezenove, era campeão dos campeões do novo, que é irmão. Então, realmente... É um cavalo que... São Lourenço. São Lourenço foi reservado campeão dos campeões. Sabe de quem? Écos do Barão de Oferta. É, ué. Foi. Foi reservado campeão dos campeões... É, ué. A primeira pista dele foi em São Lourenço. São Lourenço foi campeão dos campeões e ele reservado. Aí... Foi reservado campeão dos campeões e ele foi em São Lourenço. Foi reservado campeão dos campeões e ele foi em São Lourenço. Foi reservado campeão dos campeões e ele foi em São Lourenço. Foi reservado campeão dos campeões e ele foi em São Lourenço.